O inferno, a voz solar, que o mundo todo ouve. Ouve com emoção, sentindo o coração, o que a voz quer falar, o que a voz quer cantar, é a nossa natureza. As matas, o ar e todas as nossas armas, nos dão a força e luz. Trazem nova vida, sempre a nos inspirar, tão simples a voar, divina brilheza. O céu, a lua, o sol, nos dão brilho e sua luz, e todo o tempo para ser. Nossa senhora vai cantar, vamos agora nos juntar, e nossas vozes vão brilhar.